Há um bura, vem limita! Tem vindo aqui! Há um tira-o! Se cura-o, foda-o! E viva a unha! Pura! Meus tira-o 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 tira! Estão mergindo fogo! Eita, puta! Que merda! Eu te paro! Fica aí na sua, homem! Vai me matar, não está! Vai me matar! Não vai sofrer nada, não leva pra casa! Estou me atacando! Vamos atrás deles!